Foi o senhor que o meu amigo Maia é mais um trabalhador do sistema de mototaxista que teve seu transporte roubado. Maia, a sua moto foi levada ontem, Maia, foi isso? Foi isso. E por volta de 7 horas atrás, mais ou menos, eu peguei um rapaz aqui pra ir deixar lá no... Quando eu vinha retornando, esse elemento me parou ali no Santo Antônio e pedi pra ir deixar lá no... Jató Baú, quando eu encostei lá no Jató Baú, na porta mesmo, o elemento sacou 38, escorou, levou minha moto aí. Qual é a placa do seu veículo? Ontem eu liguei pro Raí pra tentar saber dessa informação, o Raí ficou de mim retornar e não retornou. São 9 motos ou 10 motos, Maia? Eu acho que com essa aí, ó, que é bem a décima segunda moto, né? Olha aí. É 11 motos. 11 veículos dos trabalhadores do sistema de mototaxista que foram roubadas. Já tentei falar com o Raí, o Raí disse que não quer falar, pra não atrapalhar as investigações e o fulmetrano, né, Maia? Pois é, infelizmente, né? Vou te dar aqui a placa do... É a placa aí, Maia. Fica aí. SBG5H25. É uma Titã, né? Titã 160 por preta. Repete a placa aí, Maia. SBG5H25. Tá sério, né, Maia, a situação? Tá sério. Infelizmente, parece que os vinhos estão achando bom levar contra o mototaxi dele. Nos últimos dias, né, eles estão levando só o mototaxi. 11 motos, 11 motos. É, infelizmente, a gente tá esperando que eles... se tome a matruja... se tome a matruja, a... se tome a matruja... passando a colfe... Quero fazer o apelo aí... A população que vê essa moto aí em qualquer local aí, que faça a informação, que para qualquer companheira que fizemos de mototaque, que é mesmo ligue para a polícia, para que a gente possa recuperar, porque é o nosso instrumento de trabalho, né? A gente perde uma moto dessa aí, fica sem chão, né? Uma moto que ainda estava sendo aí vaga, ainda tinha dois anos para que dava a moto, a gente sobrevive desse trabalho. Aí fica difícil, você agora entrar e adquirir uma nova moto, você já está com um débito, já com uma... Além do trauma, né, Maio? É, uma arma, uma arma na pessoa, né? Vai vivendo, não é com risco de morrer, né? Infelizmente, é o risco que a gente, todos nós que trabalhamos aqui, não tem jeito a passar, né? Agora, o que mais chama atenção é essa quantidade de mototaque que está sendo assaltado aí, ficado no meio do mundo aí, o pessoal cometendo assalto, fazendo trem, né? Espero que possa haver um trabalho de investigação, para que faça isso, para que venha colocar esse pessoal de trás das grades, né? Que a gente não faça por isso, como é tão difícil que a gente vem passando aí. Levaram sua pata, Maio? Não, levaram não, levaram... Dinheiro? Celular, dinheiro, um veículo. Ok. Maio, que Deus te abençoe, viu? Amém. E a informação aí, mais uma vez aí, que vai informação desta moto, que passa a informação aí para alguém da categoria, ou nem brigar para os 190 aí, da polícia, ajudar a gente a recuperar, porque é maligníssimo, né? É o nosso ganha-pão, mas sobrevivem da moto, que é a primeira para sobreviver.